A gente decidiu fazer o seguinte Tocar uma música de cada disco Algumas do disco novo E depois a gente tem umas surpresas pra vocês Um, dois, um, dois, três e... A violência é tão fascinante E nossas vidas são tão normais Você passa de noite e sempre vê Apartamentos acesos Tudo parece ser tão real Mas você viu esse filme também Andando nas ruas Pensei que podia ouvir Alguém me chamando Dizendo o meu nome Já estou cheio De me sentir vazio Meu corpo é quente Estou sentindo frio Todo mundo sabe Ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo É tão demodê E essa justiça Desafinada É tão humana E tão errada Nós assistimos Já estou cheio Já estou cheio Já estou cheio De me sentir vazio Meu corpo é quente Estou sentindo frio Todo mundo sabe Ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo É tão demodê É tão demodê É tão demodê É tão demodê E tão demodê É 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 tão demodê Ah, obrigado Eu ia cantar assim Nós assistimos a MTV também Mas eu pensei assim Pô, eu posso me enrolar E vai pegar mal Agora a música mais difícil De todas Portanto, se a gente tiver Que gravar 20 vezes Vocês Tenham bastante paciência Eu nunca sei a letra Dessa música A gente nunca sabe tocar Mas a gente achou Que é uma música especial Então a gente vai tocar Essa pra vocês Ok Com o arranjo Que virou Uma coisa tipo assim Um fado Grego Vamos lá Essa chama Indios Dois Um, dois, três, dois Dois Um, dois, três, dois, três, dois Quem me deram ao menos uma vez Existei de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me deram ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre um pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me deram ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me deram ao menos uma vez Provar que quem tem mais o que precisa ter Quase sempre se convence Que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me deram ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelho Se vimos um mundo doente Quem me deram ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é três E esse mesmo Deus foi morto por vocês Só maldade então deixaram Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei Sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Que me deram ao menos uma vez Quem me deram ao menos uma vez Acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito Que todas as pessoas são felizes Quem me deram ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me deram ao menos uma vez Quem me deram ao menos uma vez Uma mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei Sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos Vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui Tentei chorar e não consegui Vocês são tão bonzinhos Eu errei pra caramba Agora uma pra animar É impressionante como as músicas continuam Assim, a ter uma certa relevância Mesmo assim, essa agora que a gente vai fazer A gente escreveu há quase oito anos atrás, eu acho Não, foi há quase seis anos atrás Ok, vamos? Um, dois Um, dois, três Ei, menino branco O que é que você faz aqui? Subindo o morro pra tentar se divertir Mas já disse que não tem E você ainda quer mais Que você não me deixe em paz Que você não me deixe em paz Desses vinte anos Nenhum foi feito pra mim E agora você quer Que eu fique assim igual a você É mesmo como vou crescer Se nada cresce por aqui Quem vai tomar conta dos doentes Quando tem chacina de adolescente Ah, como é que você se sente? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Em vez de luz Em vez de luz Tem tiroteio No fim do túnel Oh, sempre mais do mesmo Não era isso que você queria ouvir A bondade sua me explica com tanta determinação Exatamente o que eu sinto Quando penso como sou Eu realmente não sabia que eu pensava assim E agora você quer um retrato do país Mas queimaram o filme Queimaram o filme Enquanto isso Na enfermaria Todos os doentes Estão cantando Sucessos populares Sucessos populares Sucessos populares Sucessos populares Todos os índios Foram mortos 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 Eu sei, mas assim É muito mais intenso Tocar pra Assim Pessoas que estão próximas E Tocar com violão Putz Na hora da enfermaria Ficou uma coisa assim Me lembrei de uma moção de coisas Que estão acontecendo Não se esqueçam sempre Crianças Safe sex or no sex at all Sexo seguro Pode fazer tudo Quando não seja o camisinho Isso é importante de lembrar Estátuas e cofres Estátuas e cofres E paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou Ela se jogou Da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estão com medo Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande Púria do mundo São meus filhos Que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com menos Paz Uh 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 Uou 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 Porque se você parar pra pensar, na verdade não há Sou uma gota d'água, sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Eu ia tocar uma do Elvis Eu ia até tocar uma do Menudo O que? Vocês acham que é piada? É? Aquela ali tá falando Não, não toca Só que não tá no programa Então eu posso tocar a do Menudo Só pra vocês Gostaram? Eu tô numa suíte legal Tem sala, som, tudo Uma cama assim, eu acho que é do tamanho desse palco Tô sozinho Hoje à noite A suviar não vale, tem que ir lá Mostrar serviço lá Não, não vou cantar do Menudo, não Eu fico com vergonha Pode? Bem, não tá gravando Eu pedi um intervalo, né? Então, joia É assim É tão bonita Só que é cafona, entendeu? Mas é bonita É assim Ela passou do meu lado Oi, amor Eu lhe falei Você está tão sozinha Ela, então, sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo Como o verão E um beijo Aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce Que me falava O mundo pertence a nós E hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Hoje a noite não tem lua Hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor E eu estou sem ela E eu estou sem ela Era uma bonitinha Aí eu fico emocionado com essa música Quem que já comprou o disco Pô A crise está mal Ô gente Compre o disco Ajuda Né É assim Enquanto o disco Quando chegar a 250 A 300 A gente não vai fazer show Ah é verdade Porque senão vai ficar um bando De gente lá Toca em descido A gente não A gente quer tocar as músicas novas Aí se já for platina duplo Aí ninguém gostar do disco Aí tudo bem Nos perderemos entre monstros Que eu achei legal Só que eu gosto mais da KC Ehler cantando Por enquanto Ok Então agora a gente já entrou no disco novo Tá E essa As vezes As pessoas me perguntam Por que que se chama Sereníssima A letra Que é a música mais rapidinha do disco Tirando o Lashdor E de repente Eu não sei por que Eu só sei que Sereníssima É como era conhecida A cidade de Veneza Isso eu fui descobrir depois Isso não tem nada a ver com a música Um, dois, três Sou um animal sentimental Me apego facilmente É o que desperta o meu desejo Tente me obrigar A fazer o que não quer E você vai logo ver o que acontece Acho que entendo o que você quis me dizer Mas existem Outras coisas Consegui meu equilíbrio Cortejando a insanidade Tudo está perdido Mas existem possibilidades Tínhamos a ideia Mas você mudou os planos Tínhamos um plano Você mudou de ideia Você mudou de ideia Já passou Já passou Já passou Quem sabe outro dia Antes eu sonhava Agora já não durmo Quando foi que competimos Pela primeira vez O que ninguém percebe É o que todo mundo sabe Não tendo terrorismo Falávamos de amizade Amor A verdade É o que eu sou Não estou mais interessado no que sinto Não acredito em nada além do que duvido Você espera respostas que eu não tenho mais Não vou brigar por causa disso Até penso duas vezes Se você quiser ficar Minha laranjeira verde O que está tão prateada Foi da lua dessa noite Do sereno da madrugada Tenho um sorriso bobo Parecido com um soluço Enquanto o caos segue em frente Toda a calma do mundo Do sereno da madrugada Do sereno da madrugada Agora um segredo para vocês Eu não sei se vocês perceberam Mas na época daquela novela que estava fazendo sucesso Acho que ainda estava fazendo sucesso Que eles alongaram Então tipo assim Tem essa crise do país E tudo E coisas Aí o que rola é que então a gente fez Uma música Essa foi a primeira letra O Bonfá fez a música Aí eu fiz a letra Aí depois a gente juntou tudo E era para ser sobre a TV E o nome da música é O Teatro dos Vampiros O Teatro dos Vampiros É a música Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E desses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante E a primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver como há dez anos atrás E a cada hora que passa envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi, tendo de viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito Tive medo e não consegui dormir Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver como há dez anos atrás E a cada hora que passa envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Obrigado 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 Ok Agora a gente vai cantar uma opção de música em inglês Eu vi um putisgrila O que é que vem, né gente A gente vai tocar antes E explicar depois Você sabe pra garotada que tá começando banda nova Hoje em dia eles só cantam em inglês, sabia? Então aí assim O lance é o seguinte A gente gosta de cantar em português Mas assim, sabe A gente sabe cantar Ah Que coisa Que coisa, menino On the way home Então corta isso e não vai aparecer Então deixa eu começar o meu rap de novo Basicamente é o seguinte Hoje em dia todas as bandas estão começando Começam a cantar em inglês E não sei o que E trará e trará Aí assim Bem, a gente acha que a gente Tá no Brasil É importante cantar em português E De vez em quando é legal Cantar músicas assim Em inglês Pra se divertir e tudo Mas criar em inglês Eu acho uma coisa meio esquisita E de repente assim Pra todas as bandas iniciantes Tipo assim Cantem em inglês assim Que pelo menos assim Fica legal E não com aquele inglês horroroso Mas o Sepultura é muito bom Ok Um Dois Um, dois, três e Dois Amém. Because you know me, and I miss you now. In a strange game, I saw myself as you knew me. When the change came, and you had the chance to see through me. Though the other side is just the same, you can tell my dream is real. And I love you, and I miss you now. Though we rush ahead to save our time, we are only what we feel. And I love you, can you feel it now? And I love you, and I love you, and I love you. And I love you, and I love you, and I love you. I could be wrong, I could be right, I could be black, I could be white. I could be black, the time has come, your second skin, the cost so high, the gain so low. Walk through the valley, the written word is a lie. May the road rise with you, may the road rise with you, may the road rise with you. And I love you, may the road rise with you, may the road rise with you. But I love you, and I love you. I love you, and I love you, and I love you. Amém. 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 A gente não combinou assim as entradas e saídas de música. Vocês conheciam essa, né? Eu não sei, a gente toca as outras em inglês? Sim ou não? Sim. Tá. Hum... Vamos tocar uma animada. Eu quero ser sedado. Ah, porque em inglês é aquela tal história que eu estava falando das bandas cantando em inglês. Que é assim, quando você canta em português, dá pra você ter a certeza que as pessoas estão entendendo tudo que você está falando e tudo. Aí quando você canta em inglês parece que você está cantando sozinho. É assim horrível. E fica as pessoas, pô, legal. Mas, é... Mas, é... A gente vai tocar tudo que a gente ensaiou, porque senão a gente vai embora daqui a pouco. Ah, a primeira música que a gente tocou era uma do Buffalo Springfield. Foi a nossa homenagem ao Neil Young, que não veio pro Hollywood Rock. E que era o artista que eu mais queria ver. Aí o cara, pô, eu não vou. Aí ele não veio. Mas assim, aí a gente tocou. Aí depois a outra era a Rise do P.I.L. E agora é a Public Image. E agora a gente vai tocar uma do Gisele Mary Chain. Mas nem parece, ficou assim, super rapidinha. Então... Um, dois... Um, dois, três... As soon as I get my head round you I come around catching sparks of you I get an electric charge from you That second hand living just won't do And the way I feel tonight Well, I could die and I wouldn't mind And there's something going on inside Makes you wanna feel, makes you wanna try Makes you wanna blow the stars from the sky I can't stand up, I can't cool down I can't get my head off the ground Whoa... As soon as I get my head round you I come around catching sparks of you And all I ever got from you Was all I ever took from you And the world could die in pain And I wouldn't feel no shame And there's nothing holding me to blame Makes you wanna feel, makes you wanna try Makes you wanna go the stars from the sky I'm taking myself to the dirty part of town Where all my troubles can't be found If you don't feel like you can't even Whoa... Makes you wanna try Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah Outra da gente Legal, tipo, ainda bem que eu sabia de cor, porque flum, caiu na hora Essa agora é uma música... Last Time Essa é uma música De um dos maiores poetas do rock'n'roll E ela se chama Johnny Mitchell E isso é de um disco chamado Blue Que era muito, muito tempo atrás, 70 E... É uma letra seríssima Mas é legal, assim Last Time A Camitrisa, essa é pra você A Camitrisa 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 Amém. 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 Ok, agora a gente vai tocar uma outra do disco novo. Essa se chama metal contra as nuvens Se inscreva no canal e ative o sininho. Não sou escravo de ninguém Ninguém ensinou do meu domínio Sei o que devo defender E por valor eu tenho e temo que agora se desfaz Viajamos sete léguas Por entre abismos e florestas Por Deus nunca me vi tão só E a própria fé é o que destrói Estes são dias desleais Eu sou metal Raio, relâmpago e trovão Eu sou metal Eu sou ouro em seu brasão Eu sou metal E sabe o sopro do dragão Reconheço o meu pesar Quando tudo é traição O que venho encontrar Minha terra é a virtude em outras mãos Minha terra é a terra que é minha Minha terra é a terra que é minha Minha terra tem a lua, tem estrelas Sempre terá Quase acreditei na sua promessa E o que vejo é fome e destruição Perdi a minha cela e a minha espada Perdi o meu castelo e minha princesa Quase acreditei Quase acreditei E por honra Se existir verdade Existem os tolos E existe o ladrão E há quem se alimenta E tu quer roubo Mas vou guardar O meu tesouro Caso você esteja mentindo Olha o sopro do dragão Olha o sopro do dragão Olha o sopro do dragão É a verdade que assombra O descaso que condena A estupidez, o que destrói Eu vejo tudo o que se foi E o que não existe mais Nem os sentidos já dormentes O corpo que era alma entende Esta é a terra de ninguém Eu sei que devo existir Eu quero a espada em minhas mãos Eu sou metal Ai, o relâmpago e o trovão Eu sou metal Eu sou ouro em seu brasão Eu sou metal E sabe o sopro do dragão Não me entrego sem lutar Tenho ainda coração Não aprendi a me render Que caia o inimigo então Tudo passa Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Tudo passará Música E nossa história não estará pelo avesso assim sem final feliz Teremos coisas bonitas pra contar Hum, e até lá Vamos viver Temos muito ainda por fazer Não olhe pra trás Apenas começamos O mundo começa agora Apenas começamos Apenas começamos Parece cocaína Mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço E da solidão E descompasso E desperdício Herdeiros são agora da virtude que perdemos Há tempos tido um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Há tempos tido um sonho Ah, não temos mais nem isso Os sonhos vêm Os sonhos vão E o resto é imperfeito Dizeste que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Meu grito acordaria Não só tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos E há tempos Nem os santos Têm ao certo A medida da maldade E há tempos São os jovens Que adoecem E há tempos O encanto está ausente E a ferrugem Nos sorrisos E só a casa Estende os braços A quem procura Abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito liça Obrigado 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 Ok Dando prosseguimento A nossa aula Como tocar 53 sucessos Com apenas 3 acordes Não sei se vocês notaram Gente Tipo assim Se vocês quiserem tocar Todas as músicas da legião É só vocês saberem Isso aqui Vai embora A gente vai tocar Eu sei Sexo verbal Não faz meu estilo Palavras são erros E os erros são seus Não quero lembrar Não quero lembrar Sinto também Sinto também Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Feche a porta Do seu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer Falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe do mundo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Obrigado Obrigado A gente tenta Faroeste? Vamos tentar Faroeste, então Agora Agora essa realmente O triângulozinho Pois a gente devia ter ensaiado mais Que nada, gente Essa coisa de timidez É tudo ensaiado Um, dois Um, dois, três e Pode filmar isso É divertido Os caras Vocês já estão filmando? Então Vamos Ao começar Um, dois Um, dois, três e Não tinha medo Você sabe ser bandida Ainda mais quando Com um tiro de soldado O pai morreu Era o terror Da ser caninhão de morado E na escola Até o professor Com ele aprendeu Ia pra igreja Só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas Colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo Que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali Não era o seu lugar Ele queria sair Para ver o mar E as coisas que ele via Na televisão Juntou dinheiro Para poder viajar De escolha própria Escolheu a solidão Comia todas as menininhas Na cidade de tanto Brincar de médicas Rose era professor Aos quinze Foi mandado Pro reformatório Onde aumentou seu ódio Diante de tanto terror Não entendia Como a vida funcionava Discriminação Por causa da sua classe Sua cor Ficou cansado De tentar achar Resposta Comprou uma passagem Foi direto a Salvador E lá chegando Foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro Com quem foi falar E o boiadeiro Tinha uma passagem A perder a viagem Mas João foi lhe salvar Dizia ele Estou indo pra Brasília Nesse país Lugar melhor não há Tô precisando visitar Minha filha Eu fico aqui Você vai no meu lugar E João aceitou Sua proposta Um ônibus Entrou no planalto central Ele ficou bestificado Com a cidade Saindo da autoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus Mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira Pendi escateiro Ganhava cem mil por mês Em Taguatinga Na sexta-feira Ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro De rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado Do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas Trazia de lá Seu nome era Pablo Ele dizia Que o negócio Ele ia começar Eu sou do que isso Até a morte Trabalhava Mas o dinheiro Não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas Um noticiário Que sempre dizia Que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu Como Pablo Ele ia se virar Relaborou mais uma vez Seu plano santo Sem ser pacificado A plantação foi começar Logo, logo Os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho? Bom, hein? E o João do Santo Ficou rico E acabou com todos Os traficantes dali Veio os amigos Preventava a Asa Norte E ia pra festa de rock Pra se libertar Mas de repente Sou normal A influência Dos pozinhos da cidade Começou a roubar Já no primeiro ovo Ele dançou E pro inferno Ele foi pela primeira vez Violência estuprou Seu corpo Vocês vão ver Eu vou pegar vocês Agora o santo Cris era bandido Destemido E temido No distrito federal Não tinha nenhum medo De polícia Capitão Traficante Playboy Eu general Foi quando Conheceu uma menina De todos os seus pecados Ele se arrependeu Maria Lúcia Era uma menina Lindo o coração dele Pra ela São Cristo prometeu Ele dizia Que queria se casar E o carpinteiro Ele voltou a ser Maria Lúcia Prazer Vou te amar Tenho um filho Com você Eu quero ter O tempo passa E um dia Vem na porta Um senhor De alta classe Com dinheiro na mão E ele faz Uma proposta Indecorosa E diz que Espera Na resposta Uma resposta Do João Não boto bom Pra ir em banca Edicional Nem em colégio De criança Eu não faço não E não vou ter O general De dez estrelas Que fica atrás Da mesa Com o cu na mão E é melhor Se eu sair Da minha casa Com um rindu Com um peixe De ascendente Escorpião Mas antes disso Aí com ódio No olhar O velho disse Você perdeu Sua vida Meu irmão Você perdeu Sua vida Meu irmão Você perdeu Sua vida Meu irmão Essas palavras Vão entrar no coração Eu vou sofrer As consequências Como um cão Não é que Santo Cristo Estava certo Seu futuro Era incerto E ele não foi trabalhar Se embebedou E no meio Da bebedeira Descobriu Que tinha outro Trabalhando Sem lugar Falou com um papo Que queria um parceiro Também tinha dinheiro E queria se armar Papo trazia O contrabando Da Bolívia Santo Físio Rebendia Em Planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome aparecer por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E disse de que com João ele ia acabar Mas para os próximos Mal em Chesse 22 Santo Cristo já sabia atirar E disse de usar a arma Só depois Que Jeremias Começasse a brigar E Jeremias Maconheiro Sem vergonha Organizou E fez todo mundo dançar Se viginava Mocinhas Inocentes E dizia que era quente Mas não sabia rezar E se eu crescer muito Não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora Eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo De a gente se casar Chegando em casa Então ele chorou E pro inferno Ele foi bela Segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias Se casou E um filho nela Ele fez Santo Cristo Era só ódio por dentro Então Jeremias Por noel Ele chamou Amanhã Às duas horas Na Ceilândia Em frente A aula de 14 É pra lá que eu vou E você pode escolher As suas armas Que eu acabo mesmo Como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina Falsa Pronto Sem o meu amor E Santo Cristo Não sabia o que fazer Quando viu o repórter Da televisão Que deu notícia Do duelo Na TV Dizendo a hora E o local E a razão No sábado Então às duas horas Todo o povo Sem demora Foi lá só pra assistir Um homem Que atirava Pelas costas E acertou O Santo Cristo Começou a sorrir Sentindo o sangue Na garganta Jô olhou Pras bandeirinhas E pro povo A aplaudir Relou pro sorveteiro E pras câmeras E a gente Da TV Filmava tudo ali E se lembrou De quando era uma criança E de tudo que Viver até ali E decidiu Entrar de vez Naquela dança Se a via cruz E se irão Se que estou aqui E só chegou Seus olhos E então Maria Lúcia Ele reconheceu Ela trazia O ente a ser 22 A arma Que seu primo Pablo lhe deu Jeremias Eu sou um homem Coisa que você não é E não atiro Pelas costas Olha pra cá Filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada No meu sangue Vem sentir O teu perdão No santo Cristo Qual o ente a ser 22 Deu cinco tiros No bandido Traidor Maria Lúcia Arrependeu depois E morreu junto Com João Seu protetor E o povo declarava Que João Santo Cristo Era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia Da cidade Não acreditou Na história Que eles viram Na TV E o João Não conseguiu O que queria Quando veio Pra Brasília Com o diabo Ter Ele queria Era falar Presidente Pra ajudar Toda essa gente Que só faz É Só É 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 Obrigado. Obrigado.